Música 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 Quero ver palmas ali Música 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 Não, aquele equipado estadual E está vindo aqui em local para conferir aquele desse abraço aí Música É um absurdo Um pulou lá com oxigênio Música 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 Esse É local A retirada de remédio de vocês é do estado? É. É do estado. É do estado, não é do município. É do estado. E todo mês que vocês vêm aqui, vocês encontram essas filas, essa dificuldade? É difícil, gente. Toda gente vem aqui no dia 15, que é o dia que começa a liberar o medicamento, ele diz que não está disponível. Daí você botou todo o que? Aí quando você vai ver o medicamento? Porque é do dia 15 até o dia 7. Só que o medicamento é liberado no dia 29. Aí faz essa fila nova, vocês ficam debaixo do sol aqui? É, eu tenho que ter acesso às 7 horas da manhã. Mas você vai pegar seu medicamento? Eu acho que pode ter problema no seu serviço. É, perdendo o tempo, perdendo o tempo. E se você passa do mês e pegar no mês seguinte, você não tem o medicamento. Você perdeu o prazo, perdeu o remédio. No caso de vocês, no exemplo de vocês, o medicamento está em falta ou vocês têm dificuldade na entrega, no recebimento? Ou ele não está em falta? Vocês conseguem receber, mas recebem com atraso, com essa dificuldade? Isso. É isso. Conseguem receber mais dificuldade? Quando não está? O dia 15 é o dia do incêndio. Tá. Igual ontem, falaram aí que é... Mas hoje é dia 30. Não, é dia primeiro. É dia primeiro. Se eu for pegar o remédio, ele não tem que dar remédio. Entendi. Porque já passou do prazo. É. E hoje está sem sistema, tá? Só pra prazo. É o que? É. É. Mas a gente está aqui pra... Logo que é o papel da deputada de fiscalizar esse atraso, não só com o remédio, mas com todas as áreas que a Uéia é público, né? Então a gente está aqui logo pra conhecer a realidade de vocês, pra gente cobrar a Secretaria de Saúde. Já estive com ele semana passada de novo. Falei justamente da logística de entrega, que está com falha, que está com demora, que tem que ser feita uma entrega antecipada, né? Clique no estoque. Mas justamente vocês não passaram no tipo de situação. Já deu um plano, mas a gente viu o plano, né? Com o remédio está indo, né? E a gestão apenas, né? A dois meses atrás, a gente até dois meses comendo. Aí eu vim aqui no dia 28, porque a bilhão é esse bem local. Vim no dia tal. Eu vim no dia 28. Se não chegou até hoje, não chega mais o medicamento. Você sabe, se não chega mais, não vem nem onde é o almoçado, não vem o almoçado. Se não tiver o almoçado, não retiraram. Mas por que o medicamento é retirado? Ah, porque foi disponível no dia 29, a senhora não veio buscar. Ela não veio, né? Quando você chega aqui? Isso. Mas você tentou retirar e você não conseguiu retirar. Eu vim aqui no dia 28. Não tinha isso. Não estava disponível porque não chega mais, tá? Aí a gente tem que fazer isso. Isso aí não tem o almoçado, porque a gente pode não retirar. Mas por que não retirar? Ah, porque foi isso. Quando ele entrou, a gente quer o medicamento de cá. Aí pode disponibilizar. Quando? Depois de nós, hein? É difícil, né? É bom a gente entender a realidade de vocês pra gente cobrar quem tem que ser cobrado. É, porque a gente vai fazer isso. É, claro. Isso é dever do Estado. O único que eles têm que fazer é fazer a emprega com segurança e de maneira comum. Não, não. E fazer vocês estarem vindo, vindo e vai e volta, vai e volta. A questão do transporte, a questão até de vocês ficarem, né? Você, por exemplo, tá precisando ir pro seu trabalho e tá tendo que ficar aqui na fila. Aí não sabe nem qual hora você vai sair daqui hoje. Aí você tá precisando do medicamento. Legal. Obrigado. Que sorte. Isso tudo, realmente, dois estados, né? Desculpa, tem que ser dois estados. Tá na fila. Tá todo mundo aqui na fila. Isso. Estão com problema no sistema aí também na farmácia. O gerente não chegou ainda também e não querem abrir a porta. Pessoal, bom dia. Estamos aqui na farmácia central em São José dos Campos. Como vocês sabem, meu papel é de fiscalizar a entrega dos medicamentos de alto custo que são responsabilidade do governo do estado. Chegamos aqui, ó, sete horas da manhã. A fila enorme, né, dos munícipes aqui estão vindo resgatar os seus remédios. São remédios estaduais, de alto custo estaduais. Tem também de responsabilidade do município, ou seja, da prefeitura. E tem também remédios que são disponibilizados pelo avião, ou seja, pelo Ministério da Saúde. Compete a mim fiscalizar a parte que é a entrega dos medicamentos da rede estadual de saúde. A gente sabe que esse problema da farmácia central aqui de São José dos Campos não é novidade. Essa crise de entrega de medicamentos não acontece de hoje, né. Já é um problema que a gente encontra há muitos anos, desde 2015, 2016. Depois houve, em 2017, a mudança do prédio, né, da farmácia central para esse atual local. O que causou um caos ainda maior. Por quê? Porque as pessoas ficam expostas desse jeito na calçada, debaixo de sol, de chuva, né. Ficam do lado de fora da farmácia, né. Tem a dificuldade aqui do acesso, apesar de ser numa região central, tem a dificuldade do acesso. Por quê? Porque aqui é difícil de atravessar. Em frente à rodoviária, tem a questão dos ônibus, isso ajuda? Ajuda. Mas é ruim para estacionar se alguém vem de carro. Então, tem uma série de dificuldades que as pessoas enfrentam aqui, né. Alguns relatos, inclusive, de pessoas que precisam ir trabalhar, estão na fila para receber seu medicamento de autobus, não sabem a hora que vai sair e podem ser prejudicados, inclusive, no trabalho por conta disso, né. Quero repassar aqui a vocês que, desde o início do nosso mandato, nosso mandato começou em março desse ano, ou seja, sete meses que estamos aí trabalhando através do nosso mandato parlamentar. Nós já oficiamos o Ministério da Saúde, tá, aqui estão todos os documentos. aqui em abril, esse daqui em junho, esse daqui em julho, esse aqui em 7 de agosto e esse daqui em 15 de agosto, né. São todos os documentos que são enviados, né, para o secretário estadual de saúde, né, José Henrique Germa. Nós tivemos com ele agora, de novo, já tivemos três reuniões com ele para cobrar essa questão do medicamento de alto custo, porque as pessoas não podem ficar nessa situação, né. O medicamento, agora, a entrega desses medicamentos é o maior fator do problema, porque, às vezes, existe o medicamento sim, né, a porcentagem da quantidade de medicamentos em falta reduziu. Isso é um bom sinal, porém, ainda tem todo esse problema que gera insalubridade quem fica na fila, esperando o seu remédio, muitas pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais, pessoas que estão aqui, olha aí, as pessoas falam, é uma vergonha, e é uma vergonha, e pessoas que estão aqui para receber o seu medicamento que elas têm direito. Então, estou aqui para fiscalizar, para cobrar de novo, está aqui todos os nossos documentos para que vocês acompanhem, mas eu quero conversar aqui também com outro senhor, seu Eclides. Isso. Seu Eclides, vem cá, por favor. A saúde está aí. Dá o seu depoimento, o secretário de saúde principal. Isso, vamos ali, já que a gente fale com o senhor. Gente, acompanha aí, por favor. Obrigado, seu Eclides. Essa situação, ó, nós conversamos com o Dr. Germain, que é o secretário estadual de saúde, justamente sobre esse problema da logística de entrega. Não dá para deixar esperar o final do mês para esse tipo de situação acontecer, né? Para serem entregues. Por que não fazer uma logística diferente para que eles consigam receber antecipadamente sem causar todo esse caos aqui, essa fila? Vamos lá. Não, eu vou, eu vou, eu vou. Não, eu vou. Não. Não, eu vou. Não, eu vou. Esse tipo de situação, ó, isso aqui é uma vergonha. É impressionante. cadê as políticas públicas que dêem uma indignidade para as pessoas utilizarem e terem acesso aos seus medicamentos isso é como se faz isso aqui é humilhante é o tipo de coisa que realmente me deixa indignada e é importante a gente estar aqui para a gente ver a realidade dessas pessoas a dificuldade que elas encontram de vir até a famaça de ficar nesse local de ficar aqui as pessoas do lado de fora na rua, debaixo do sol muitos idosos, pessoas com necessidades especiais então a gente precisa mudar essa realidade vamos continuar cobrando o governo do estado que compete com o governo do estado na entrega desses medicamentos e na logística da entrega desses medicamentos porque eles estão entregando com muito atraso está vindo muito para o final do mês eu já pontuei com o secretário de saúde sobre a importância de fazer uma organização com uma gestão deficiente na entrega desses medicamentos que eles cheguem com mais antecedência que se façam estoque quando as pessoas vierem porque muitas vezes a pessoa vem ah, não tem vai estar disponível daqui a dois dias a pessoa volta e diz ah, mas você não veio retirar? então assim chega a ser humilhante o município o cidadão que vem aqui retirar o seu medicamento que ele precisa medicamentos de alto custo são medicamentos que realmente é para tratamentos crônicos para pessoas que estão com doenças crônicas doenças sérias e fica esse tipo de situação então estou aqui em loco na farmácia central de saúde nos campos para conhecer uma realidade que a minha equipe já tinha vindo conhecer mas agora estou ouvindo nos próprios olhos ouvindo as pessoas para levar novamente para a Secretaria de Saúde sobre isso a importância de entregar os remédios de alto custo dentro dos prazos e não fazer esse desrespeito com as pessoas Good night com mais de 300 pessoas No final de mês é fanalhajada Caras é muito absurdo Edice Gugawa Gugawa Pessoal pré-x não é mais de 300 pessoas que estão lá de fora na filha esperando aqui tem ligar pra celular, tá cheio de idoso ali, pessoas com necessidades especiais, tem que ficar de pé na fila, até porque tem medo de perder o lugar, até porque tem a necessidade de rechar logo o seu medicamento, é triste a gente ver esse tipo de situação, o governo do estado, estamos de olho, estamos cobrando, o que compete ao estado, vai ter assim, a minha constante fiscalização e cobrança, como a gente já fez, tem os documentos desde abril, nosso mandato, comissão em março, e vamos continuar fazendo, pessoalmente, documentos, reuniões, cobranças, fiscalizações, plenário, tudo pra que a gente resolva, isso aqui precisa ser resolvido, o secretário de saúde, na última reunião que eu tive com ele, que foi aproximadamente 10 dias atrás, ele disse que existe uma empresa que já foi contratada pela gestão anterior que faz a distribuição desses medicamentos, dessa logística, né? Mas se é uma empresa que não está funcionando adequadamente, precisa mudar, né? Então precisa rever esse contrato. Ele disse que tanto ele, quanto a equipe do secretário de saúde, vão visitar todos os centros de distribuição pra verificar, vamos fazer o que eu tô fazendo aqui, pra verificar o que que tá acontecendo, o que que tá tendo falta de medicamento, ou não só falta de medicamento, mas a forma como ela tá sendo entregue, né? Chega todo final do mês aqui, nos últimos dias do mês, todo esse caos, todo esse problema gerado, por falta de organização e gestão na logística dos medicamentos. Isso precisa mudar, né? Será que não tá faltando empenho, boa vontade, né? Dos políticos, das pessoas, dos representantes da população, dos secretários, né? Isso aqui é uma união de esforços, né? É município, é Estado, é federação, a gente tem que fazer alguma coisa que não pode deixar as pessoas nessa situação, né? Em plena, hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 30 de outubro, né? São 7h25 da manhã, né? Calor, o sol já batendo lá fora, você imagina como for daqui a algumas horas. E as pessoas na fila, sem sistema, na farmácia central, sem sistema de informática, ou seja, o que dificulta também a entrega e demora mais ainda a entrega. E as pessoas nessas vidas e vindas. É humilhante, mas tem que mudar. É, só pra falar, Justiça, o horário da entrega de medicação por Estado é das 7h às 16h, ou seja, a questão aqui é do atendimento, é da agilidade em distribuir o remédio rápido, né? É como o secretário disse, não tem o atraso do medicamento por Estado para os farmácias. Então, é a logística e a distorção, e tem que ser antecipada, tem que haver um estoque. Não, não pode ser, é o ideal, em termos de conversão aqui com algumas pessoas, né? E eles nos relatando a sua dificuldade, é que isso chegue até o dia 15. E chegando até o dia 15, você consegue fazer a organização e distribuir pra população sem ficar em dois, três dias apenas, né? Aí tem esse acúmulo de pessoas, né? Que ficam nessa situação, expostas, né? Do lado de fora, né? E se sentindo comunhadas, essa é a verdade. O secretário de saúde do município, o doutor Danilo, ele disse, tá ali, ele falou, acho que é legal a gente conversar com ele, se colocar a disposição dele também, do que depender do Estado, se ela está a disposição. Sim, claro, pra ajudar. Ela tem aqui pra ajudar, vamos conversar com ele, não é? A consiga deputada está lá, para resolver esse problema, é tão simples, que ninguém é raciocínio. É só distribuir pelas UBS, só isso. Cada UBS tem uma farmácia, distribui. Agora, eu conversei com o vereador, eu não vou citar o nome dele, mas que já era assim. Mas como eu estava assumindo o remédio, eles se analisaram. Mas é tão simples resolver esse problema, que é só distribuir pelas UBS, cada UBS tem uma farmácia. Eu convido aqui, conversar com vocês, justamente, para ler para o secretário de saúde, qual a solução da gente está a saber. Essa é a solução. Olha, é falta de inteligência. Faz cinco meses, se não vem, tô piramato na minha vida. Não tem mais. Não, tô piramato. Tá em falta, não vem. Você nota pra mim, hein, Sérgio? Três meses que eu não... Você vai... Isso é o estado do Estado. O Estado. É, a gente vai... É, tô piramato. É, eu venho, eu faço exame, eu trago... Já vou verificar lá na Semidaria de Saúde. Se não vem cinco meses. Aqui, aqui são quatro meses que eu tô vindo aqui, ó. Esse remédio não tem. Esse não tem? É o custo também? É, depois vir, vem, 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 vem. Do Estado? Não vem mais. Esse aqui é do Estado ou do... É o nome do remédio? Você sabe? Eu não sei, porque eu venho com uma pessoa que não pode andar. Estou fazendo favor aqui. Entendi. Leflunomida. Se é o quarto mês que eu tô vindo aqui, não acho remédio. Fato estadual. Fala, na internet diz que tem, aqui não tem. Vai entender isso. Vocês vão cobrar. E a dona disso aqui não anda. Por isso que eu vim pra ela. Retirou o remédio agora? Conseguiu retirar. Que horas chegou aí? Precisa. 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 Às seis e meia da manhã. Hoje vai ter as quatro da tarde aqui e amanhã também vai treinar. Beleza. Tomara que dê certo. Begou o remédio. De novo, senhor. Por que que vocês me autorizam dar o remédio com a piscitina lá no bosque? Porque eu já vim ontem, vim hoje e não consegui ir, não vou ficar na piscina porque tem criança que me pegar na escola 11 horas. Lá tem lá no bosque, no casco. Mas esse medicamento é do estado do município, você sabe? Eu acho que esse medicamento é do município, não é? É do município. É. Então por que que não dá no postinho no bosque ou lá no capsa? Aí a gente tem que ver como o secretário é do município de saúde, tem que ver como o secretário. Quando é alto custo não entrega na UBS. Esse não é de alto custo. Não, esse não é de alto custo. Não, não. Pega o contato dela e vê se a gente consegue informações a respeito disso e vê se é do estado do município. Que a gente possa cobrar quem é o órgão responsável. Esse aqui não é do estado, é só porque a gente não receita. Ela vai pegar com a senhora aí qual é a medicação, pega o contato dela pra gente ver de quem é a responsabilidade. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para eu entender, até para o que eu posso ajudar como deputada, na questão da celeridade na entrega desses medicamentos. Acho que o maior problema aqui não é nem a questão da falta de medicamentos, mas pelo que eu vi, é a entrega, é a logística de distribuição, é isso? Eu já fizemos uma conversa com a servidoria do estado, com a coordenadora de farmacêutica, nós só vamos entrar ao vivo, aí a gente interrompe e depois a gente cancola. Por enquanto, ainda tem os dois minutos. O que acontece? O estado tem o núcleo de assistência farmacêutica, fica ali na Borba H. E eles entregam para a gente uma vez por semana, são quatro entregas que chamam de grade. Uma vez por semana vai no centro de distribuição. A gente nunca sabe de onde que é, então o nosso funcionário tem que ir lá, separar o nosso, porque metade do que chega aqui é de São José, a outra metade é do resto dos municípios. Então o grande volume é o nosso. Aí a gente traz para cá, daí tem que lançar no sistema, procurar separar para o paciente, para depois começar a entregar. Mas o que acontece nesses últimos dias do mês? A grade chegou na terça-feira, ontem, e tem que ser entregue até o dia 31. É, tem o prazo para entregar. Se não assinar o recibo, a gente devolver o recibo custado, a medicação do mês seguinte não vem. Então eles ficam desesperados para pegar o remédio. Então em média... A gente fala que vem aqui, aí o medicamento não está de ser anível, pede para voltar dois dias depois e fala que você vai ficar só o prazo para retirar. E aí fica o índice e víndice. A informação a gente passa pelo site. Quando entra o remédio no nosso sistema, aparece no site e você está disponível. O que acontece nesses dias é que a maioria aqui são idosas e elas têm dificuldade de acesso à internet, de verificar pelo aplicativo. Não existe um outro caminho que a gente possa fazer para a difundação da entrega? A partir do momento que eu tiver a informação. Como eu sou surpreendido toda semana, no mês de setembro a medicação chegou no dia 27, sexta-feira, e o dia de entrega era segunda-feira. Então sexta e segundo isso aqui foi um caos, o pior é que está aqui, por conta do Estado. E essa farmácia foi mudada para cá, né, tem um tempo atrás, e as pessoas reclamam que um outro local era melhor, que você não ficava exposto assim. A questão não é o local do Estado, a questão é a logística do Estado. Por isso que a gente pediu para mudar, passar para o Estado, o Estado administrar o AME, qualquer coisa. A proposta deles foi a seguinte, eles vão fazer o mesmo sistema que fizeram em São Bernardo e São Caetano. Acho que é isso. Estão fazendo em Jundiaí. Eles vão trazer o estoque para a prefeitura. Então eu vou ter um estoque de três meses. Aí eu não sou surpreendido com nada, eu consigo agendar a entrega do remédio. E entrega através do implanta. Eu acho que o estoque é a solução justamente para esse tipo de problema. E chega a ser humilhante, né, para os pacientes aqui, né, pessoas até com necessidades especiais, aguardando nesse sol, a demora da entrega. Eu estava conversando com o secretário de saúde, o doutor Germa, há dez dias atrás novamente. Além de outras reuniões que eu já tive com ele a respeito desse tema. E falei, reforcei novamente, o problema maior é realmente a logística da distribuição. E ele disse que existe uma empresa, o que ele assumiu, essa empresa que faz essa logística de distribuição, já existia, que era do governo anterior, é um contrato que já existia. E que ele vai acompanhar e vai visitar, inclusive aqui junto com a gente, visitar a farmácia central para identificar esses problemas. Só que enquanto isso, as pessoas estão aí esperando na fila, né. Então a gente tem cobrado constantemente para que resolva isso. Desculpa interromper, é rapidinho. Vão ser uns três minutos, mais ou menos. Desculpa interromper, é rapidinho. Vamos lá. Estou aqui, valeu. Situação da fila, interminável. O pessoal nesse sol aguardando. Aguardando, receber o remédio com o mínimo de dignidade. E a fila não acaba Final da fila aqui Muitas pessoas, a maioria idosas, né? E obviamente, indo aqui atrás do seu remédio E aí, se eu não pego hoje, quando é amanhã não posso pegar de novo o remédio É dois tipos de medicamentos? É É pra senhora mesmo? Não, é pro meu... Ah, dá pro Gerson Dá pro Gerson É pro meu vinho que vem pegado Tá Você entendeu? Porque a gente não vem na data certa Simplesmente eles não entregam pra gente no outro dia Simplesmente a gente pede E aí, ele demora mais três meses pra poder entregar Essa pessoa ficou três meses pro Gerson Vamos falar já com o secretário aí de saúde E a senhora já verifica com ele aí Se eu posso pegar amanhã, né? É É, por decente Voltar amanhã e não ter o remédio E não ter o remédio É Não ter Difícil E a senhora já tá atrasada pro trabalho Já tô atrasada pro trabalho Além de ser difícil individual Além de ser 64 anos de idade Idosa Estou aqui Estou aqui esperando poder pegar Mas, você vê, a fila tá muito... Tá enorme Eu não vou explicar Eu devolvei a impressão também Daqui a pouco Minha pessoa cai Daqui a pouco Eu não vou explicar aqui Pessoal, vocês estão chegando aí agora? Sim Hoje, 30 de outubro de 2019 São 7h40 da manhã agora Estamos aqui desde as 7h da manhã Na farmácia central de São José dos Campos Desde o início do nosso mandato Que foi em março, né? Faz sete meses que nós começamos Nós temos recebido diversas reclamações Reclamações que são antigas A respeito da entrega de medicamentos Dos remédios de alto custo, tá? Aqui na farmácia central de São José dos Campos São entregues remédios municipais Ou seja, de responsabilidade do município Da prefeitura São entregues medicamentos Da responsabilidade do Estado E medicamentos da responsabilidade da União Eu estive já com o secretário de Saúde Estadual de Saúde, o diretor Germa Já três vezes solicitando essa celeridade na entrega E especialmente, né? A falta dos medicamentos Que antes estava em uma porcentagem de 30% Hoje a porcentagem reduziu para em torno de 6% Existem alguns medicamentos que ainda estão em falta E nós estamos cobrando para que eles sejam Entregues devidamente para as pessoas Mas também tem a questão da logística da distribuição Porque aqui em São José dos Campos Existe um almoxarifato central Que é entregue aqui nos medicamentos E daqui vai para as farmácias centrais da cidade Aqui nós estamos na farmácia central de São José dos Campos Onde sempre acontece esse problema Essa fila gigantesca que vocês acompanharam Pessoas debaixo do sol, debaixo de chuva Sistema com atraso de entrega Poucas pessoas trabalhando lá dentro para a entrega Se tivesse ali pelo menos duas pessoas solas na recepção Trabalhando na entrega E isso aumenta a fila, né? A demora de entrega E nós identificamos que um dos maiores problemas É justamente isso Deixar com lá para os últimos dias do mês A entrega desses medicamentos de óculos E isso nós levamos para o secretário de saúde Que nos notificou que existe uma empresa Que já foi contratada na gestão anterior Que está fazendo essa distribuição, essa logística E que essa empresa, ela é responsável por isso Só que se ela não está atendendo adequadamente Foi isso que pontuei junto ao secretário Isso precisa ser mudado Se o contrato precisa ser ajustado Ou até cancelado e feito um novo contrato Com outra empresa que seja responsável Na entrega desses medicamentos Então tem a questão da entrega dos medicamentos Que ela poderia ser antecipada E o secretário de saúde confirmou Que ele vai visitar junto com a sua equipe As diversas farmácias central Mas existe também o problema aqui do município O fato de como entregar De como recepcionar e receber essas pessoas Tem pessoa aqui que é deficiente físico Deficiente visual E fica aqui na fila Sendo humilhado aqui com essa dificuldade Então nós precisamos que a farmácia central Que cabe a responsabilidade da prefeitura Com seus funcionários Coloque mais gente para trabalhar também Para que essa entrega não esteja tão demorada Como está aqui Olha o tamanho dessa fila aí Tinta Claro Tem sim Temer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e ninguém resolve as pessoas virem aqui esperando. E é um problema que você já se arrasta há anos. Há anos. Então não é porque são... É... Desculpa. Pois não. É... Teria que estar montando esse... É traçar estratégias, tá? Pra esse estado atraso, então você montar nessa terra aqui, por exemplo. Como você consegue ver esse paciente, tá? Até colocado... Então, aqui é uma proposta de colocado no próprio limite da agricultura o horário pra receber o medicamento. Você agenda o horário. Nós trabalhamos desse jeito. Não, ok. Eu acho importante fazer o agendamento. Eu acho importante utilizar de ferramentas, de rede social, de aplicativo, de site pra informar o paciente. Acontece que existem muitos casos aqui de pessoas idosas, pessoas que não têm acesso à internet, não têm facilidade no manuseio, né? Com aplicativo. Então, assim, essas pessoas têm que ser informadas de outro jeito. Porque elas precisam de medicamento. E o medicamento está em nome delas. Elas têm direito a receber esse medicamento. Não, não é possível que a gente fique assim, jogando... Ah, não. Mas é informado. Mas é informado de que jeito, né? É informado do jeito que... Pra fingir que tá certo? Não é assim, né? Longe. Ô, dona Osas, quando a senhora esteve à frente da farmácia aqui, quando que o Estado entregava, em qual prazo o Estado entregava o medicamento na farmácia? Entregava... Entregava a partir do quinto dia que começava a entregar. Existia uma cortina. Aí, ó, deputada... Deputada, ó... Na época dela, ela... Foi a primeira pergunta que eu fiz pra ela, não existia essa correria. Ela acabou de dizer que, na época dela, o Estado começava a entregar o medicamento na farmácia a partir do quinto dia. Qual era o ano que a senhora trabalhou aqui? O ano passado eu me aposentei em novembro. Claro. Isso tá acontecendo mesmo esse ano, Sérgio. A gente tem relatos aqui, gente. Inclusive, eu tô com notícias de vários jornais, né? Aqui, olha, tem uma notícia de janeiro de 2016, ó. Estado mantém atraso na entrega de 38 na média de alto custo. Né? É... Outra notícia aqui, ó. Nova farmácia... Essa aqui é de agosto de 2017. Nova farmácia aposta em São José para o fim da crise dos remédios, né? Aí fala aqui a inauguração da farmácia central, que é esse ponto aqui onde nós estamos, né? Combater a crise dos medicamentos, né? E a crise na distribuição dos remédios do Estado, né? Lembrando que aqui, ó... No novo local serão medicamentos liberados por processos administrativos, município, Estado e União. Então, aqui tem medicação das três esferas. O município, responsabilidade da Prefeitura, responsabilidade do Governo do Estado e responsabilidade da União. O que nos compete estar aqui fiscalizando, que é o que eu tô fazendo aqui hoje, é a entrega dos medicamentos do Estado. Que nós já estamos cobrando desde o início do nosso mandato, constantemente. E agora, minha equipe já tinha vindo aqui, né? Diversas vezes na farmácia central. Vindo visitar, conversar com as pessoas, pegar as demandas. E agora eu estou vindo aqui, eu, pessoalmente, que novamente vou retornar à Secretaria de Saúde e cobrar pra que tenha celeridade na distribuição para o Almoxarifado Central e daqui para as demais cidades, incluindo o São José dos Campos. Mas que também o município faça parte dele e não deixe só duas pessoas atendendo com uma fila gigantesca dessa. O medicamento tá lá dentro, né? Tem o estoque lá dentro. Mas duas pessoas só entregando, uma fila absurda dessa, não dá. Em 2016... Tá bom? Tá bom. Pra senhora não ficar na fila... É porque eu não posso ficar sem esse remédio. Nem meu não é, do meu colega. Ela toma na veia, ela toma na veia de remédio. Vem aqui, ó. É, vem aqui. Hoje à tarde passa no curso de saúde. Eu vou passar. Vou passar nem hoje à tarde, né? Daqui a pouco eu vou colocar doido. É isso. Senhor secretário, mas eu estou com o vento. É, abrir lá a prorrogação, né? É, que eu quero. Obrigado, né? É, eu não quero. Obrigado, né? Desculpa. O medicamento foi liberado lá dentro. Estamos na situação. É toda vez. Fazer uma aposta, será que a fila diminui ou aumentou? Ou tá a mesma coisa? É. 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 A fila andou, mas continua praticamente no mesmo ponto. Cada vez chegando mais gente, né? O pessoal vem logo cedo aqui, desesperado para vir o quanto antes, com medo de acabar o remédio. Por que não vai dormir hoje além? Remédio. Não蛇 bilhão, não é? É. A tratada do dá Woche tem que fazer aí um mosquito, né? É. É. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou ter que esperar o Estado, pelo menos até janeiro, vou ligar na casa do pessoal. Eu vou ligar na tecnologia para ter mais funcionários para dar celeridade na ficha. Vamos lá, olha aqui. Dá um bacão, você quer ir visitar o estoque? Pessoal, a gente está aqui na farmácia central de São José dos Campos a respeito da entrega, do atraso da entrega ou da falta de alguns medicamentos de alto custo, que são responsabilidade do governo do Estado e também tem responsabilidade do município e também da federação. Já conversei, já estamos conversando constantemente com o secretário estadual de saúde sobre essa demanda, sobre essas filas quilométricas aqui que as pessoas ficam na situação. Muitas pessoas desistem, aí acabam deixando para os últimos dias, porque para ver se a fila está menor, chega no último dia ou passa do prazo, ela pede uma medicação que é direcionada para ela. Se é uma medicação direcionada para ela em nome dela, mesmo que ela viesse depois, é uma medicação de uso contínuo que ela precisa utilizar e já está pago o nome dela, por que ela pede? Eu falo o motivo já. Isso é muito sério, a gente não pode permitir que isso aconteça. Então a gente veio aqui fiscalizar, fazer essa vistoria pessoalmente, ver aqui a realidade, o que acontece, para que a gente possa, além do papel, solicitar pessoalmente para o secretário de saúde, essas mudanças na rotina, na entrega e na logística de distribuição. Agora nós estamos indo para o Almoxarifado Central, que é onde chega, onde é centralizado. O Estado entrega o remédio para distribuir para as farmácias. Isso, para as farmácias aqui da nossa região, não só são dos adestampos. E o secretário está falando que a medicação chegou ontem. Então a gente vai averiguar se de fato chegou ontem, chegou alguns dias atrás, e para que a gente possa cobrar que chegue na data com antecedência, para que não aconteça esse tipo de situação. E ter só dois funcionários. Gente, só tem dois funcionários lá dentro trabalhando na entrega. Não está? Uma das cobranças. Não está muito da fila. O que a gente faz? Qualquer empresa, se fosse uma empresa privada, ainda mais na capital da tecnologia, como essa é o José dos Santos. O que você faz? Você aumenta o seu recurso humano, você aumenta as pessoas, você faz um plantão de entrega, para esse tipo de situação não acontecer. É humilhante que as pessoas passam aqui. Pessoas que estão doentes, pessoas com deficiências, pessoas com problemas de saúde, vindo buscar o seu medicamento, que fazem tratamento, tratamentos crônicos muitas vezes, doenças sérias e passam por esse tipo de situação. É importante ressaltar para quem está acompanhando, que na última reunião que a senhora teve com o secretário estadual de saúde, que a senhora pediu ao secretário, que transferisse a responsabilidade do estoque para o município. Para que o município tenha a capacidade de agilizar a programação da entrega. E as pessoas não fiquem aí esperando. Porque um depende do outro e os pacientes não ficam aqui sendo prejudicados. Porque quem é o mal prejudicado são os pacientes que já estão com problema de saúde, que já estão com dificuldade, que ainda tem que passar por uma situação como essa. Legal. Então vamos ver se o secretário tem disponibilidade de nos acompanhar até o estoque, até para a gente aparelhar a informação que ele disse. Porque ele disse que chegou ontem. Sim. Então se chegou ontem os medicamentos, até separar o medicamento econômico de cada um para estar disponível para fazer a entrega. Então vamos ver se... Mas aí, nesses casos, se há... Porque assim, a pessoa, o paciente não pode ser prejudicado. Não transferir ao estado e o entregou ontem, é por isso que você está nessa situação. Não dá para fazer um mutirão nessa entrega? Colocar aí 10, 15 pessoas para trabalhar, fazer um mutirão de entrega? Porque a gente está falando das pessoas, da população. Ah, mas o estado, transfere para o estado, transfere para o município. Porra, cara, as pessoas estão aqui esperando, precisando de um remédio de alto custo, porque é necessidade, é tratamento pronto. São doenças graves. E a pessoa tem que passar por essa humilhação, é revolvante. E ainda desde o começo do ano, o Julio disse, que eu vou dar alguém. Essa demora de entrega está feita no começo do ano. E veja aí, cadê a gente de mobilidade para resolver esse problema do trânsito aqui, esse perigo que a gente está passando aqui? Claro, nós estamos indo lá no... Cadê a gente de mobilidade? No lado do lado central. Para a gente ver a questão da entrega, fiscalizá-la também. Você quer se acompanhar lá? Claro, nós estamos indo lá. Tá bom? Obrigada, é a sua atenção. Mas como falei para o Fábio, não existiria. Melhor a fazer, pressionar o... Tem, tá ficando... Tem, tem... Ela fica postergando reunião... Nós estamos fazendo, e saindo daqui, já vou ligar para o Secretário de Salute também. Obrigado, obrigado. Fica com Deus, bom trabalho. Tem mais gente lá trabalhando agora, né? Tá dentro? Ele tá dizendo o seguinte, que o lá na farina, a gente não conhece lá dentro, ele falou que é menor que aqui. Ó, farmácia lá, em outro estado, não entrega para o início do meio, não. Quatro entrega no mês. É parcelado, então. O que eu pensaria se eu fosse prefeitura? Sabe que existe esse problema e as pessoas precisam? Faz um mutirão de entrega. Nesses últimos três dias do mês, coloca aí 15 pessoas trabalhando, certo? Não é problema de 2015 com o prazo, entendeu? Ah, mas o estado só entregou ontem. Cara, faz um mutirão, faz um plantão de entrega. O segundo porte... Olha ali aquele senhor, cara. Sabe? Olha ali a situação. É revoltante. Só o perigo aqui, ó. Difícil estacionar, ó. A pessoa deixando aqui, ó. O trânsito. Cadê o agente de mobilidade aí? Para dar segurança para a gente. Não tem um agente de mobilidade aqui para fazer a segurança também nesse local. Porque as pessoas têm que esforços na calçada. Então, sim, é uma realidade que a gente não tem. Tem muita agente de segurança. Para dar segurança para a gente, nada. Não tem. Não tem. Não tem. Ainda vou trabalhar. Vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar. E aí, o negócio. Vocês já pegaram a senha? Exato. Então, vocês estão aguardando agora. É para retirar a medicação. É só para a gente entender, para a gente fazer a cobrança devida para quem deve ser cobrado. É só para a gente fazer a cobrança devida. A deputada estadual Edson José, ela está aqui no óculos para conhecer essa deficiência que precisa ser solucionada e que já se amasta da ONU. Então, é só para a gente entender a logística de vocês que chegam para retirar a medicação. Ela não tem horário, não tem data e nem horário, né? Existe uma lei que não permite que você fique em filhos, né? Mais de 30 minutos. Mais de 30 minutos. É que não tem a identificação do horário. Deveria ter. Não, mas a gente não quer mais tempo. Não, mas a gente não quer mais tempo. Não, mas a gente não quer mais tempo. Mas, então, quando chega aqui dentro, também é rápido. Não demora, não. A minha filha, ela tem problema. O problema é a minha filha. Mas, talvez, se tivesse mais funcionários no mutirão aqui, a filha lá não dá mais a gente só fica com a resposta. Já que é assim... Notícia Aguiar, deputada Notícia Aguiar. Ela é de São José. Não tem medicação existente. E aí, como é que o mês não abre um sábado, por exemplo, para entrega a medicação? Não, pois é. Um plantão, né? Então, o que daí liberaram o remédio ao homem. O remédio do meu marido, ó. É alto custo. É o Respiridona. Tá. Então, eles liberaram, só hoje e amanhã. É um traço muito curto. E se você não conseguir vir para o objetivo, mas você pede o medicamento? Pede. Pede. E o medicamento que é direcionado para ele, está em nome dele, o Estado já pagou para ele e você pede. Eu perco. Várias vezes, eu já não consigo ficar perdido. Porque eu tenho problemas de gerar um memória. Se eu ficar muito tempo, eu perco até fora. Isso. Aí, eu... Vai, 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 vai. Então, muitas vezes, eu estou enrolando o sistema. Eu vou embora. Aí, o que eu vou dizer é que eu trago a medicação e os meus filhos. Sendo que esse medicamento já está parado em nome do seu marido, você não pode retirar qual é o traço. Tem um jeito que já retirou o remédio. Agora não retirou? Deu certo? São dois ali, fazem a triagem, então, passam o regear, a retirada do regear, passa lá, pega a senha, e aqui já pega o regear, a gente separa o regear, o nome das pessoas e pega o regear. Aí dá o recibe, tem que assinar o recibe, confirma a medicação. No caso, se a pessoa veio e não tem a medicação dela, qual que é a orientação? Ela tem que ter de acordar, tem que ter de ativar, aí se ela não vier até amanhã, ela perde o prazo e aí perde a medicação? Aí tem que ver com o gerente, que dá o regear, que a gente vai falar com você, pode? Vamos ligar. Como você vai falar com você, o regear foi cruzado, na hora que você vai tomar, prazo com você, pode? Tá. Você está com o regear, o regear, o regear, o regear, o regear, o regear, a gente vai pegar um repito de riso, de riso, de riso, de riso. O que eu falei para o secretário de saúde ali fora, enquanto as pessoas estão lá na fila, elas poderiam estar sendo orientadas por um funcionário, saber qual é a medicação dela, que a senhora precisa ficar na fila, todas as pessoas, no ar, perde todo esse tempo, fica exposto só nessa situação, muitas vezes humilhante, muita gente aí, pessoas de idade, pessoas que tem problema de depressão, diabetes, a situação, coisa exatamente que o que você pode fazer. Ah, então eu falei para ele também. Obrigado, você ficará. Veio dois senhores, né? A sua medicação é do Estado, do governo do Estado? É, 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 é o custo? E vocês já pegaram, o que é uma informação, para poder cobrar o governo do Estado? Ele vai matar 100 reais ou não. Ah, passou? Já passou. Ok, então. Obrigada, por nós vamos cobrar. Obrigada. Mas essa sujeição é... Não, não, não. Esse é o que 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 é. É, está na internet dizendo que está disponível, então responda uma vida, está convidada, não acessa a internet, não utiliza o aplicativo, tem que ter uma outra maneira de informar essas pessoas e não fazer esse passaporte. É, obrigada. Obrigada. Bom dia para você. Você é médico aqui? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. 908... Ai, é, médicação do Estado. Insta. Rebucada. É três medicações que o senhor tem que retirar, aí, né? É que o medicamento chegou aqui ao seguinte um barrago. 909. Tiago quer verificar se está liberado por sistema esse remédio? Ô, Luciane, como é que fazer onde ficarascões da fila aqui pra fugir? Porque não chegou remédio só pra... Então eles chegaram o mesmo editamento que vocês mandaram ontem, né? Mil reciclos que vocês enviaram ontem, de 29. Quase de 11. Quase de 11. Aí tem que fazer toda a correria pra organizar a entrega, né? Foram os outros que já chegaram, os meus que chegaram ontem, só. Vamos fazer essa aqui pra poder continuar o fluxo, por favor? 11 de 11. Ah, vai conferir lá. 11 de 12. É, realmente é... É... É crônica a situação. Se tivesse, por exemplo, esse senhor aí, né? Que tá tremendo ali... Ele provavelmente vai ficar na fila horas aqui. Foi o que eu falei com a senhora agora, né? Se tivesse uma pessoa na fila, um funcionário, pegando as informações e orientando, né? Olha, esse medicamento vai chegar amanhã, não adianta você ficar na fila hoje. Pelo menos você deixa a pessoa numa situação menos ruim, né? Porque ali tá desculpado. Então, eu vou perguntar pra vocês. Eu tenho muita gente que é pobre de informação, não tem acesso à internet, não consegue saber. Mas tem muita gente que ele, nessa fila, tira que o médico chegou. Então, a gente tem acesso à internet e vê isso, não tem acesso. Não, precisa de uma informação maior. Mas o que você faz isso ainda tem que acordar é verde, amarelo. Então, eu tô chegando lá dentro, eu tô funcionando, entendeu? A senhora está assistindo. A senhora está assistindo. A senhora trabalha aí, o negócio tá lento. É todo mês isso aqui? Todo mês, moço. Isso aqui é uma vergonha. A senhora retira? Retiro. É a senhora que quer usar? Não, é meu filho que tem problema psicológico. Moço, isso aqui é uma vergonha, é todo mês. E o remédio chega no final de mês, eles não se programam. Isso aqui é uma vergonha. Entendeu? O pessoal passando mal, o idoso passando mal ali na rua. Ou seja, o remédio chega, mas a dificuldade é distribuída. Não, eles falam que não chega, que só chega no último dia do mês. Eu não sei se chega. Porque às vezes a gente vem perguntar que, ah, não chegou, não chegou. Aí vem dia 30. Olha aqui, dia 30. Olha aqui, dia 30. Ah, vem dia 25. Mas aí, e o resto do mês? A gente tem 30 dias por mês. O que que o remédio só chega no final do mês? Por que tem um mês que não é organizado? Aí o funcionário chega, abre 7 horas, às vezes abre 2 funcionários. O outro chega, vai tomar café. Se abre 7 horas, todo mundo atenta aqui. Mas tá cheio de funcionário aqui. Hoje tá, porque lógico, o outro veio pro online. Mas nem sempre é assim. Eu já vi aqui, que a fila tava enorme. 7 horas, tinha 2 funcionários atendendo. Eu fui reclamar, a moça falou assim, você ainda tem que agradecer porque o remédio é de graça. De graça? Você paga. Por que que é de graça? O que que paga o salário dela? É privado? Porque é privado? Não. O que paga o salário dela é nóis. É nóis? É nóis? Eu pego remédio aqui uns 7 meses. 7 meses? 7 meses. 7 meses. Quando chega dia 15, dia 16, tranquilo. Tranquilo. Só que assim, se chegar no final do mês, é isso aqui. Só que é isso aqui e não tem uma organização. Olha pessoal, não chegou o remédio? Vai chegar? Vamos organizar. Não, deixa o salário da fila. Entendeu? Filando. Se o funcionário chegar na fila, ou ele, as pessoas, se o medicamento não chegou, vai chegar amanhã, vai estar pronto amanhã, a pessoa não precisa ficar exposta todo com esse rapido pra chegar aqui. E não tem. E não tem. Aí fala assim, ah, mas tem acesso na prefeitura. Só que tem idoso que não sabe acesso à prefeitura. É exatamente isso que você sabe. Não tem acesso à internet. Não tem. É, assim, eu volto a afirmar. A deputada teve com o secretário estadual de saúde e nós solicitamos ao secretário pra que transpira o estoque da medicação para o município. Porque aí dá tempo do município se programar na entrega. O estoque já fica aqui. Não precisa ver. O estoque já tá aqui. Por que centralizar São José dos Campos só num lugar só? Por que centralizar só num lugar só? É um site pequeno. São José dos Campos inteira, assim. Não tem por que. A gente tem pochinho em cada bairro. A gente tem farmácia comunitária. Então, já que não podem pagar uma farmácia comunitária em cada região, coloca nos pochinhos. A gente não faz o processo com o pochinho? Por que a gente não pode pegar o remédio lá? Uma farmácia pro região, né? Ou uma farmácia pro região. O que daí? É lógico. Olha, você faz o processo com o Santana. Então, a partir do mês que o remédio tá liberado de novo, o Santana. Vai ter um pouquinho de fila lá? Vai? Porque no Brasil... É uma sugestão pra prefeitura. Que cabe ao estado, que é o que nós já estamos solicitando faz tempo. É que o estoque fique aqui em São José. O estoque do estado fique em São José. Porque aí você evita o problema justamente da entrega. Tem por um mês que eu cheguei aqui. Que eu vim aqui. Dia 17 não tinha. Dia 20 não tinha. Dia 22 não tinha. Aí chegou no último dia, dia 30. Ah, você tem até amanhã pra pegar. Cara, e se eu tiver compromisso amanhã? O que que eu vou fazer? Tá pensando que o meu dia é só aqui? Eu trabalho meio de 40. Hoje eu não sei se vai dar tempo pra lá na fila, mas eu não sei se vai dar tempo. E aí? Aí se fosse o último dia, e aí? O que que eu vou fazer? Eu vou perder serviço? Pode. Entendeu? Porque é uma falta de organização. É falta de organização. É desrespeito com quem tá lá fora. Tá certo. Entendeu? Nós vamos desculpar com isso. Obrigado, viu? Isso. Vamos finalizar essa função. Ô, deputado. Ô, deputado. O Gilvan é o gerente da unidade, né? É o farmacêutico. É o farmacêutico e o gerente da unidade, né? Só lembro que pra acompanhar, realmente in loco, essa dificuldade na distribuição da medicação, né? E a gente já tem pedido pro secretário de saúde, a respeito do estoque, fique a atenção. Justamente pra vocês não ficarem esperando chegar a medicação. Nós estamos cobrando quanto a isso. Vou sair daqui, vou ligar pro secretário de saúde mais uma vez, tive com ele aproximadamente 10 dias atrás, pra que a gente consiga resolver esse problema aí. Porque é o problema que se alasa já há anos, né? Não é de agora. Essa quantidade de funcionários que tá aí hoje, não sei se dá, mas é todo dia tem essa quantidade? Ou é só hoje que a gente tá tendo essa quantidade? Não. Porque a bolsa do funcionário diz que agora não sei se a gente estaria mandou essa quantidade do funcionário, que tá batendo um... Não, a gente já sempre tem um recurso. A gente já sabe que no final do mês eu... É o acúmulo, né? Não. Não? Sim. Quantos estão valendo? Nossa, tem bastante. Tu poderia ter a conta. Trabalhando? É, trabalhando. Então tem uma força-tarefa aí, mas não é assim. Tem dois na recepção, três na entrega dos medicamentos e gente lá no estômago. A triagem na recepção também é pra... E hoje tem uma força-tarefa então. Porque não é assim não. Isso não é o padrão. Não é a realidade? Não. Não é a realidade. Todo mês nessa época é o mesmo problema. A fila hoje tá no normal. Não tem muita diferença do que é todos os dias. Mas no final do mês é que a gente assustou o tanto de funcionários que tem lá. Então, mas é só hoje, claro. Que eu não estive lá dentro ainda. Não. Mas não é essa a realidade. A verdade é... São dois aqui no atendimento. Mas mesmo assim, com bastante funcionário lá, que tem hoje aí com a força-tarefa que a gente tá atendendo, com bastante funcionário, ainda não é suficiente, né? Porque olha a fila que se faz, que se forma. Não, mas essa força-tarefa é em função da mídia então. Porque não é assim. Todo final de mês os medicamentos chegam no finalzinho, no finalzinho do mês, tem gente que chega aqui duas, três vezes aqui, passa por tudo isso e não consegue pegar. Aí fica aqui exposto na fila, né? Calor, chuva, passando mal, o sol tá judiando. Isso porque ainda são oito horas da manhã, oito e vinte da manhã, né? Imagina mais tarde, porque aqui fica até as quatro da tarde. Então assim, é um tipo de moda que precisa até, além de ter mais celeridade no governo do estado de entregar esses medicamentos antecipadamente, de ter o estoque aqui em Santos, já um estoque já há de meses, justamente pra evitar isso, ter gente, mais gente trabalhando pra diminuir o tamanho de fila. Obrigado. Obrigado. É, tá tudo ok, né? Mas a gente vai ajustando. Porque como já é um problema que já se arrasta há anos, não é hoje, tinha anos, desde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e agora estamos em 2019 e o problema continua, né? A gente não tá aqui identificando de quem é. Nós estamos aqui pra fazer uma força para solucionar, pra que isso não continue, né? Identificar os problemas e buscar soluções. E as pessoas não podem passar muito. Tem que resolver o problema. O secretário, então, diz que se o estoque tá em responsabilidade do município, esse problema acaba. É isso? Se nós também estivermos com o secretário do estado, olha assim, a dificuldade da fila aqui, Giovanna, não é a falta do medicamento, né? É do estado. Veja lá, agora que eles estão indo na fila com as senhas e perguntando se é do estado ou se é do município. Isso é mentira que já falou hoje. Já passou antes, olha. Ela já passou antes, olha. Ela já passou antes, olha. A gente tem que ter essa história que eles tiveram, você dá uma outra. Agora, por uma nota, não é? É uma prática, tem muita grata... É quatro vezes, não é? Não, mas ontem entregou uma grata. Ontem. Aí você deu... São 10 do 25, o dia que eu fui em reunião... A menina me falou, separar, entrar no sistema, como que é o nome da Cárdenas Céuticas, do estado, ela falou que São José dos Campos é o maior município em número de processos, e ele é o último a receber a grátis, deveria ser o número, se São José dos Campos é o maior município, nós tínhamos que ser a primeira cidade a receber para começar o dia a vir e se entregar. Eu não sei se em São Paulo isso já está funcionando, e as pessoas vão ter a possibilidade de agendar a retirada da medicação, ele falou, não sei se em São Paulo isso já está funcionando. Mas seria uma ideia interessante, mas acontece também, a senhora ainda utiliza os aplicativos, a internet, mas tem muita gente que não tem acesso ao aplicativo, não sabe utilizar aplicativo, então a gente precisa também ter a informação, as pessoas precisam do medicamento, de uma outra maneira, a não ser a internet, né? Sim, eu concordo com você. E tem a internet também, porque as pessoas também podem ter um acesso mais rápido, tem que ter as duas coisas, né? É, verdade. Obrigada aí pelo seu apontamento. Obrigada pelo seu apontamento. Foi em 2016, o carro tinha um saco cheio de dados, e ele não tinha nada a ver com o Rio de Janeiro. Ele não tinha nada a ver com o Rio de Janeiro. Continua a saga, saga da fila. Ele entrou para o Rio de Janeiro, e ele foi na terra. Ela nem corta as outras. E até isso que eu queria com a piscina para alcançar, então. Ela está praticamente no mesmo lugar. São aproximadamente agora 8h20, 20 graus. Temperatura, imagina, próximo ao meio-dia. A entrega dos remédios vai dar às 7h da manhã até às 4h da tarde. Cada vez mais vai chegando gente, e a possibilidade de chegar no final da fila e não ter o remédio é grande. Do estado ou do município? Do estado ou do município? Do estado. Do estado. Do estado. Do estado. Ah, e se eles resolveram e desaparecem? Não, não, não. Aparece, mas não acontece nada. Uma logística de entrega. Uma logística de entrega no mês que acontece isso. É um período, né? 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 Mas também a gente cobrou o estado para a entrega mais rápida, né? É, um período, né? Mais paralelo aí. A prefeitura pode acontecer um período, pra que você? Aqui, aqui embaixo é o sol, nesse calor, com as vidosas. Aqui, aqui eu tenho 60, eu tenho 60. É um absurdo. 60, qual é o cláusco? É revolta, né? É revolta, né? Não, 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 não. Vem aqui fiscalizar para entender quais são os problemas que a gente está cobrando. E agora está 27 graus. É, 27 graus. É, 27 graus. Os cobrados. 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 A gente está cobrando aí, entendendo que, identificando quais são os problemas, para a gente buscar a solução. Calçada, escondia, como é esse limpo. É, e se não tivesse com essa fila aqui? Exatamente. Aí o pessoal também tem que pensar. Exatamente. Porque a gente não vai passar no meio da rua. Isso aqui é perigoso. Sim, eles brigam com a gente e se quiserem, entendeu? Mas a gente vai fazer um monte de errado. O João é errado hoje em dia. Vamos pegar um monte de errado. Vamos pegar um monte de errado. Esse aqui, pra mim, não é o pior. O pior é o processo que tem que ir duas vezes no protocolo. e às vezes não consegue pegar o café hoje em dia. E aí... Qual a sua medicação? É o adubo fila. É para a espirose muito bom. Certo, certo. Mas tem que ficar indo e voltando. Não, tem que ir. Tem que tentar a sorte, porque não consegue também. Esse é o maior problema que eu acho. O senhor acessa o site? Não, não. Para saber se está liberado ou não o remédio? Não, eu... Olha, eu... Olha você. Eu nem caio. Eu nem caio. Tem que ter outra maneira de informar. Tem que ter uma outra forma de comunicar. Não importa fazer. É verdade que ele iria emprego. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Banana? Vamos lá. 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 Pessoal, estamos aqui desde as sete da manhã na farmácia central em São José dos Campos. Nós temos constantemente cobrado a Secretaria Estadual de Saúde. A respeito da entrega dos medicamentos, mas também a respeito da logística da distribuição. Porque os medicamentos, eles chegam parcelados durante um mês. E é medicação de alto custo, é medicação de pessoas que utilizam isso para tratamento de suas doenças, doenças crônicas, doenças graves. Porque a pessoa não pode ficar sem a medicação. E muitas vezes acontece que a pessoa tem um prazo para retirar até dia, por exemplo, em outubro, até o dia 31 de outubro. Se ela não retira até o dia 31 de outubro, por ver aqui, está essa fila gigante, como vocês acompanharam aqui, já há horas. Se ela não retira por algum problema, ela teve um mau estar, precisou ir embora, não conseguiu vir amanhã até o último dia. Ela simplesmente, depois, mesmo a medicação já tenha sido adquirida em nome desse paciente, ela não pode mais retirar porque passou do prazo. Só que ela precisa da medicação e a medicação já foi adquirida em nome desse paciente. Então, é algo também que nós estamos identificando como um problema, para que a gente possa buscar a solução disso. E eu acho e entendo que aqui na farmácia central de São José dos Campos, aqui deveria ter o estoque. Já que São José dos Campos é a cidade aqui da região que tem maior procura, maior demanda por essas medicações, que tivesse um estoque já aqui, para que fosse administrado pela própria prefeitura. Porque aí, dessa maneira, a prefeitura conseguiria fazer a organização e a entrega desses medicamentos, sem ficar dependendo toda semana do envio do governo do estado, tendo o estoque aqui já. Não sei se você faz uso, aí você que está me acompanhando, se você faz uso dessas medicações, ou se algum parente seu faz uso dessas medicações de alto custo, do governo do estado. Se você tem algum testemunho para nos passar, se você tem alguma realidade para nos passar, a respeito da falta de medicamentos, ou na situação de que você vem retirar e encontra esse problema todo na entrega. Tem um medicamento, mas tem um problema na entrega. Então, nós estamos aqui para ajudar as pessoas, para que as pessoas não passem mais por esse tipo de situação humilhante e vexatória de ficar horas debaixo do sol. Pessoas deficientes físicas, pessoas com necessidades especiais, idosos, pessoas com problemas cardíacos, passando por esse tipo de situação que é realmente revoltante. É isso que eu acho mesmo. A verdadeira vergonha, porque tinha um lugar... Eu acho assim, filho, a gente tem que entender bem inteligente. Só que tinha um lugar de arquitetura, que tinha espaço, ninguém ficava na chuva e no sol. Isso é desumano, é uma coisa ridícula. Cadê os políticos que querem voto? Cadê o povo que está roubando o Brasil inteiro? Falaram do Lula, eu não sou petista, também não sou Bolsonaro. E o Bolsonaro passeando por aí, esses filhos dele malucos, ladrões, que foram contra a corrupção. Só falando de corrupção, ele entrou corrupto. Ele já é outro. Ele pode ser mal educado, ele pode ser mais corrupto. Usar avião para mandar a família para casamento dos outros, é corrupção. Quem fazia isso era o Lula. Usar dinheiro que não é dele. Não, não, não. É o Lula ou o PT que faz dinheiro. Bolsonaro é honesto e está tentando resolver a sua casa que ficou. Alta, chegou. Pessoal, a gente está indo lá agora para o Almoxarifado, para a gente realmente verificar a questão da entrega na farmácia regional aqui de São José. Vamos lá. Falar mal do Bolsonaro na minha frente? Não, gente. Então estamos indo lá agora, no Almoxarifado Central, para ver a questão da entrega desses medicamentos. Se eles estão chegando dentro do prazo, se não estão chegando. Porque o que a Prefeitura diz e nos passou aqui, até para a gente poder ajudar a entrega desses medicamentos, a Prefeitura diz que o Estado está demorando de entregar. Esse é o problema. Então, se o Estado está demorando de entregar, eles têm dificuldade no repasse para os pacientes. Agora, enquanto Prefeitura, será que a Prefeitura não poderia também fazer um mutirão nesses últimos dias? Independente se o Estado está sendo ineficaz na entrega, mas ela não poderia fazer um mutirão porque essas pessoas não fiquem na rua? Debaixo de sol, passando mal ali, diversos idosos, pessoas com deficientes. Tinha até um senhor ali com um tubo de oxigênio acoplado ao corpo. Por quê? Porque ele precisa daquele oxigênio e ele só tem a ele mesmo para buscar o medicamento. E fica numa fila ali enorme, durante horas. Então, a gente está vindo aqui. Eu estou fazendo o meu papel como fiscalizadora do governo, do Estado. Nós já estamos buscando já há meses essa solução porque a gente, a nossa equipe, tem vindo todo mês aqui na farmácia central conversando com as pessoas, conversando com os funcionários para identificar qual é o problema, o real problema. Alguns casos é a falta de medicamento e na maioria dos casos é a demora no atraso da entrega desses medicamentos. E aí a gente precisa buscar a solução para isso. O que não pode é o paciente, numa situação que ele já está desassistido, um paciente que já está numa situação de doença, que já está fragilizado, muita gente idosa, mais de 60 anos, pessoas com deficiências físicas, inclusive pessoas com deficiências visuais, tendo que ficar expostas ali para retirar o seu medicamento. E ainda acontece casos, que nós também identificamos aqui conversando com as pessoas, existem casos que as pessoas vêm retirar o medicamento, fala que não está disponível, que vai estar disponível daqui a dois dias, e se ela perde o prazo, ou seja, o final do mês, até o dia 30 ou dia 31 de cada mês, mesmo essa medicação sendo dela, em nome dela, ela não pode retirar a posse. E aí o grande problema é, espera aí, se o Estado já adquiriu a medicação, se está no nome do paciente, por que ele não pode retirar depois, se é um remédio que ele utiliza continuamente para tratamento de sua saúde? Então isso tudo está sendo identificado aqui, para que a gente possa levar para a Secretaria de Saúde, de novo, mais uma vez, estive com o secretário de Saúde, o Dr. Germain, agora há 10 dias atrás, levando para ele diversas demandas de saúde, entre elas a questão da logística. O que o secretário me disse? Ele disse que, quando ele iniciou os trabalhos nessa nova gestão desse ano, já existia uma empresa que foi contratada na gestão anterior, do governo anterior, que faz a distribuição dessa medicação. E ele disse que, como já é um contrato que já existe, ele não pode, nesse momento, fazer o destrato com esse contrato. Aí veio o meu questionamento, mas se esse contrato não está adequado, se ele não está atendendo a necessidade das pessoas, da população, ele precisa ser reincidido e ser feito um contrato com uma outra empresa que atenda a população. Esse também é uma das nossas solicitações. E ele disse que vai visitar todos os centros de distribuição pelo Estado, tanto ele quanto a equipe, para que possa identificar esses problemas, que é o que a gente fez aqui hoje. A gente veio pessoalmente conversar com as pessoas, entender a necessidade das pessoas, para que a gente possa identificar os problemas e buscar soluções em conjunto. Chega desse empurra-empurra. As pessoas não podem ficar esperando nesse tipo de situação. A gente precisa se unir, se ajudar, para que as pessoas tenham acesso à medicação de maneira, no mínimo, respeitosa, com o mínimo de dignidade. Uma das solicitações importantes de ressaltar é a transferência do estoque para o município. Ele vai ter tempo hábil para poder fazer a programação da entrega. Vocês estão nos acompanhando aí, gente? A gente acabou de sair da farmácia central a respeito da entrega dos medicamentos de alto custo, que são competência também do Estado. Então, eu fui lá visitar, entender, conversar e para a gente buscar soluções. Uma das soluções que já foram apontadas para a Secretaria de Saúde, tanto pessoalmente em reunião com o secretário, quanto via documento oficial do nosso gabinete, para a Secretaria Estadual de Saúde, para o secretário de Saúde, para a sua equipe, a Diretoria de Saúde, é que São José dos Campos fique com o estoque aqui. Ela não tem que ficar esperando vir toda semana, todo mês, a medicação, para depois, então, fazer a logística e a organização de distribuição. Porque se a medicação já estiver estocada na cidade, facilita bastante e antecipa bastante da celeridade na entrega desses medicamentos, tá? Então, o objetivo também dessa solicitação é isso, tá? Também é isso, além de entender, além de cobrar, fiscalizar o governo do Estado. E eu entendo também que o prédio ali da Prefeitura não está totalmente adequado para receber essas pessoas, né? Por quê? Porque a gente, que as filas ali estão enormes, né? As pessoas estão expostas ao sol, passando mal, né? Pessoas idosas, e deveria ao menos ser feito um mutirão, um plantão de atendimento para essas pessoas, para as pessoas não ficarem nessa situação, né? De exposição, essa situação muitas vezes humilhante para receber seu medicamento horas ali na fila. E às vezes acontece da pessoa estar na fila esperando, chega lá na frente, né? Na recepção, fala, não, seu medicamento não veio, ele vem amanhã. E a pessoa fica todo aquele período na fila. Então, também tem que ser feita uma orientação na fila por funcionários, né? Já captando essas informações e já identificando. Porque a pessoa também não precisa ficar todo aquele tempo exposto na fila, né? Passando ali por um constrangimento, por riscos. Muita gente ali que perde o horário no trabalho, porque vai cedinho ali para tentar retirar a sua medicação. Assim que a gente chegou também, o sistema estava fora do ar. Foram identificados alguns problemas. Mas a gente está aqui para ajudar, para ajudar a resolver o problema. Acho que esse é o papel, porque as pessoas não podem ficar esperando, né? Essa situação... Sem ser resolvido, né? Isso vem de 2015, 2016. Em 2017, mudou a farmácia central de local, né? E a expectativa com essa mudança de local é que fosse uma entrega melhor, mais célebre, mais respeitosa com os cidadãos. Mas, infelizmente, nesses períodos de final de mês, por conta, segundo a prefeitura, do atraso de entrega por parte do governo do estado, as pessoas ficam naquela situação. Mas o poder público precisa entender que as pessoas não podem, não merecem passar por aquela situação, né? Que a gente pode fazer algum plano de trabalho no sentido de reduzir esses impactos das pessoas que ficam ali nas filas esperando a sua medicação de alto custo. Estamos chegando aqui já, tá? Estamos chegando aqui no Almoxarifados. Aonde a medicação chega... E é distribuída para a região do Vale do Paraíba. E é distribuída para o Vale do Paraíba. Acompanhe a gente aí, compartilhe essa transmissão, para que as pessoas vejam que a gente está aqui fazendo a nossa parte, como fiscalizadora do estado. E, como eu sempre digo para vocês, saúde tem que ser prioridade. Vamos lá... Onde que é? Por trás ali? Para segurar aqui. Ah, tá. Ah, esse prédio aqui. Aqui a gente está trazendo a Nádia, a gente... Ah, tá. A Nádia da Lerense, né? Que tal? Ele veio aqui, como ela está aqui. Olá. Oi, oi, você é da Fábio? Oi! Olá Kardec. Aqui é o Lerense Lerense ... às 7h15, por favor não insistir bom, é importante ressaltar que agora nós estamos aqui no Amonxerifado Central aqui que fica em São José dos Campos esse local recebe toda a medicação de alto custo do Estado que consequentemente é redistribuído para as farmácias nos seus respectivos municípios do Vale aqui nós estivemos agora com a deputada na farmácia central de São José já identificamos várias deficiências na entrega, na logística no atendimento, na falta de medicamento e ontem disseram que entregaram um lote para o município distribuir ou seja não dá tempo de separar a medicação avisar as pessoas por isso a importância de ter o estoque já fixo em São José dos Campos justamente para evitar esse problema e aí eles conseguem de maneira antecipada organizar, separar toda a medicação para ser entregue para a população e não fazer aquelas filas enormes a população consegue receber em qualquer dia do mês perfeito deputado então vamos aqui é verificar a empresa que ganhou a licitação de fazer a entrega é da medicação se o problema é na empresa porque a gente precisa achar aonde que está essa deficiência o almoxerifaro dessa medicação ela fica aqui aqui é o banhado já tá vendo pessoal isso tudo bem então aqui é o banhado os medicamentos estão chegando aqui agora a gente tem um carro aqui com a medicação que está sendo entregue agora né então acredito que vai ser essa medicação ela já deve ser para ser entregue amanhã né porque como amanhã é o último dia então provavelmente essa medicação ela já deve estar sendo entregue hoje para ser você trabalha na empresa que faz a entrega? isso como chama a empresa? RV Imola RV Imola RV Imola isso vocês são os responsáveis pela entrega isso pela distribuição tá são os medicamentos que estavam faltando esses agora esse remédio veio de São Paulo? veio de São Paulo veio de São Paulo legal obrigado vamos ver aqui se vamos entrar né esse é o outro desafio mas é interessante olha a gente está testemunhando aqui uma situação acho que bastante importante remédios que chegaram agora de São Paulo né e que provavelmente vão ser entregues amanhã mas aí teve muita gente que está na fila lá hoje teve muita gente que está na fila lá hoje que o seu medicamento está chegando agora chegando agora e eles não sabem e eles não sabem e eles não precisavam estar na fila lá agora ah mas é só acessar o site e verificar se o remédio está liberado para retirado ou não mas a maioria ali das pessoas que nós conversamos são idosos são idosos não tem habilidade são pessoas que não tem acesso à internet nem nada então eles precisavam ser informados de uma outra maneira pelo celular por mensagem de texto enfim de alguma outra forma para que eles não fiquem lá expostos tanto tempo na situação de insalubridade situação de risco inclusive de problemas de saúde que são pessoas também doentes com problemas cardíacos e poderiam estar indo só amanhã quando o medicamento realmente está lá e muitos que estão lá hoje talvez amanhã não vai conseguir retornar aí vai perder a medicação aí vai perder aí essa medicação ela perde se está no nome dela se foi adquirido para ela para esse paciente então é outra coisa que a gente está identificando também então tudo isso está sendo pontuado a gente está registrando aqui na nossa fiscalização na nossa vistoria para que a gente busque solução para que as pessoas não continuem a ser prejudicadas e ficar naquele tipo de situação que é muitas vezes humilhante e vexatória e aí a mudança não começou isso aqui não dá para sentir uma sorte daquela medicação ali está ligando para a DRS deles lá está ligando para DRS deles lá para qual motivo eles estão ligando? eu não sei acho que é para efeito de acesso alguma coisa não sei se está agendado ou não mas aí com eles é, mas aí nem precisa estar agendado eu posso adentrar mesmo que não esteja agendado correto eu só estou fazendo a minha parte que é a questão de acesso só que sou também como eu não tenho acesso a eles aqui só passar também essa informação que eu posso entrar porque é um dos meus papéis a fiscalizar essa entrega não tenho dúvida Doutora, por favor enquanto vai liberando o acesso o importante as pessoas é ver o seguinte aonde é o estoque da distribuição dos remédios é nesse prédio aqui tá? nesse prédio acabou de chegar um carro ali uma fiorina cheia de medicação que provavelmente vai ser entregue amanhã mas realmente se a gente olhar lá naquela avenida lá é a avenida avenida São José correto? lá naquela esquina é onde é a farmácia central que a gente estava lá agora ou seja o almoxerifado de distribuição do remédio está a menos de 2 km da farmácia menos? muito próximo bem próximo então assim a questão não é a distribuição do almoxerifado para a farmácia então a gente estamos vendo aqui que chegou um carro de São Paulo então o problema está ainda um ponto um passo para trás sim que é a saída do medicamento das medicações de São Paulo para cá por isso a importância do estoque do estoque de estar aqui já vamos reforçar isso ao secretário de saúde mas é isso que a gente está falando faz tempo a importância de dar o estoque aqui e a importância de não faltar o medicamento também porque a pessoa vem retirar o seu medicamento que ela tem direito e muitas vezes ela não encontra então são essas essas questões todas mas enquanto isso não se resolve enquanto esse estoque não vem para cá definitivamente para São José dos Campos que não pode as pessoas ficarem naquela situação humilhante na fila passando mal naquela situação muitas vezes ela fica na fila todo momento chega lá não tem o remédio se ela fosse informada com antecedência ela não precisava ficar exposta tanto tempo na fila e que pudesse sempre ser feito um ultiramso sentido de reduzir o tamanho da fila que fosse mais rápida a entrega mesmo o estado demorando para entregar mas o que eu falo sempre a vocês a população não pode ser prejudicada a população não tem culpa se é o estado se é a prefeitura se é o ministério da saúde a população precisa do remédio precisa ter um ninho de respeito para receber essa medicação vamos verificar ali a responsável como é? oi? a responsável pela unidade aqui? aqui tem várias tem várias são várias unidades é que agora está fazendo a mudança a gente vai ser o outro poço aqui acho que na poço Pela e você sou chefe de gabinete da deputada legal a minha irmã não vou dizer assessora mas trabalho no Senna com o Felhado tem que fazer o nosso papel o papel da como que diz é deputado é agente público é isso aí legal seu nome é desculpa Senna prazer prazer não é o senhor? Silvio Silvio não é o senhor sim eu falei não não vou levar não vou levar entendeu? a médica da minha esposa não não vou deixar a gente atrás não não sei está difícil a minha esposa não consegue não tem receita da médica dela para usar esse medicamento não pode levar e ficou lá o que foi feito tem que levar um dia viva para a Matias agora ela está ligando ali mas o motocicão está você pega o telefone não o senhor está travado aqui não Vou dar uma sugestão aí, pegar a Nádia um dia, convidar para vir para São José, convidar os funcionários, as pessoas responsáveis para ir lá na farmácia. A força, a tarefa de vocês, se influenciam. Os funcionários, eles tentam ajudar, se empenham. Existe uma boa vontade, a gente vê que existe uma boa vontade. Tem boa vontade, mas falta realmente uma gestão. Eu acho que está faltando gestão, entendeu? E respeito, assim. Eu acho que parar de jogar um para o colo do outro, entendeu? É juntar as mãos e resolver. E no mínimo, deputado, pegar um local grande, adequar ele, colocar um ar condicionado, colocar bebedouro para esse pessoal beber rápido. Banheiro, né? Banheiro. Ali aquele pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente ali que falou que está há três anos nessa luta porque precisa do medicamento. Eu falei para o Sr. Cris, daqui a pouco vai estar pegando outro medicamento, que é para câncer de pele. Porque ficar naquele sol quente lá o tempo todo, né? É. Absurdo. Não, as pessoas passando mal na... E a prefeitura tem prédio para atender isso aí. Tem prédio, é só adequar. Tem prédio parado. Lá no Parque da Cidade tem um galpão e um galpão. Tem cadeira, não precisa comprar. Tem cadeiras lá no Parque da Cidade. Se um dia a senhora quiser fazer uma visita lá. sobrando por coisa que compraram e não foi usada. Por exemplo, na gestão do governo passado, né? Do Carlinhos, do PT. Compraram muita coisa fora de especificação. E aí encostaram. Encostaram lá no Parque da Cidade. Está lá. Utiliza isso de alguma forma. Uma sugestão de uma moradora que eu achei bastante pertinente é de não ter uma farmácia central. Porque a cidade inteira vem buscar essa farmácia. Então, se cada região tiver uma OBS, ah, vamos selecionar essa OBS para todo mês... Ou fazer mini farmácias, né? Mini farmácias regionais. Você pegar aqui no primeiro relatório nosso, foi a sugestão que nós vemos lá atrás. Tem essa sugestão. Acho que foi para o governo do estado isso. Foi? Ampliar, está aqui o documento. Ampliação das farmácias. De alto custo. Decentralizar. Sim. Decentralizar. Cada OBS. Ô Letícia, você é obrigado a dar a entrada dos processos de alto custo pela OBS. Aham. Aí você vai na OBS, tem uma pessoa lá que recepciona isso. Você já faz esse procedimento pela OBS? E depois isso vem para a farmácia central para ser digitalizado. Então, por que isso não ser digitalizado lá na OBS? Todo o teu contato com a OBS. Aqui a desculpa dele, senhor Pedro, foi que estava... Pessoal, estamos aqui ao vivo com a Moxarifás Central. Estou esperando ser autorizada a entrar. Não estão me permitindo entrar pelo menos até o momento. Estão fazendo uma ligação para alguém, para alguém autorizar a entrar. Só quero mostrar como é feito, qual é o trabalho que é feito aqui dentro, para que você possa ter ciência de como o dinheiro do seu imposto em saúde está sendo entregado. Que a gente possa verificar também o formato dessa entrega, para que não estamos aqui para mostrar os problemas. A gente está aqui para identificar problemas e buscar soluções. Estão fazendo uma adequação no nosso prédio, porque a gente estava com o pessoal do Naô, e as vigilantes... A gente está aqui para o Nascimento Sanitário do Estado, de Nascimento Sanitário Epidemiológico. Então, hoje, você vai encontrar a gente com a outra mudança. Tudo para beneficiar mesmo os usuários. E aí, qualquer coisa, vocês vão me perguntando. Vou te mostrar os andares. Você mostra para a gente conhecer. Essa medicação está chegando agora? É que vai ser distribuída amanhã, por exemplo? Não. As medicações do mês de outubro todas já foram dispensadas. Os 12 municípios já receberam todas as medicações. Aqui são entregues para 12 municípios? Isso. Aqui são 12 municípios que foram entregues. A entrega para São José dos Campos se deu até quando? Até ontem. Ontem foi entregue mil remédios para a distribuição, é isso? Isso mesmo. Nós dispensamos para São José dos Campos todas as semanas. É quatro grados, né? Isso. Todas as segundas-feiras sai medicação para São José dos Campos. O que nos contoaram também, Flaviana, é que São José dos Campos é a cidade que tem maior demanda de medicação, é isso? Isso. E por ser a maior cidade, que tem a maior demanda de medicação, ela deveria ser a cidade prioritária em receber essas medicações. Mas não é isso que está acontecendo. Eu queria te perguntar. Como está funcionando essa logística da entrega? As entregas, elas não têm uma prioridade para o município. Todos os municípios são atendidos integralmente. Então, nós recebemos todos os processos, durante todo o período do mês e conforme a gente recebe os processos, eles são atendidos. O que acontece é que nós temos um único estoque para atender os 12 municípios. Eu tenho 10 servidores que fazem a digitação. Então, eu tenho um estoque conforme esses estoques, eles vão debitando, conforme vai sendo efetuados os processos. Então, cada servidor faz um determinado município. Hoje eu tenho uma equipe... Você é servidora do estado ou você é funcionária da empresa que faz a distribuição? Eu sou servidora do estado. Eu sou servidora do estado. Então, a gente tem uma equipe, cada pessoa, cada equipe faz um município. Então, tem uma equipe de São José, uma equipe de Jacareí e também do Litoral Norte. Entendi. Então, é feito dessa forma. Então, todos os atendimentos são feitos de uma única vez, porque são todos servidores trabalhando no mesmo período. E a gente tem servidores de 6 horas e servidores de 8 horas. Os servidores de 8 horas são os responsáveis por São José dos Campos. Então, eu tenho esse servidor durante um período maior do que os demais. E aí, outra coisa que nós identificamos é que tem o prazo até dia 31 de outubro para as pessoas retirarem, até o último dia do mês, para as pessoas retirarem as suas medicações. E teve medicação que só chegou ontem. O que está acontecendo? Qual é o processo do estado? Onde o estado está falhando na entrega dessas medicações que não chega de maneira antecipada? Ou ainda que não seja feita, de repente, o que nós estamos pedindo ao secretário de saúde, o Dr. Guerma e a equipe dele, que seja feito um estoque em São José. Que o estoque seja feito aqui. Você acha que isso resolveria? Isso vai ajudar bastante. No início da semana passada, semana retrasada, nós tivemos uma reunião. A Dra. Nádia Meirelles, minha diretora, diretora do Regional, até pediu para agradecer a sua parceria, falou que te admira bastante. Obrigada. Então, nós fizemos essa reunião. Eu, a Dra. Nádia, mais o Vitor Hugo, que é o coordenador da CAF de São Paulo, com a equipe de São Paulo, a Dra. Karina e o prefeito, o Sr. Felício e o secretário de saúde. Que bom. Nessa reunião foi determinado que o Estado vai passar os medicamentos de São José dos Campos para a logística do município. E o Estado vai ceder quatro servidores, que são os autorizadores, para trabalhar em conjunto com o município, para que esse processo seja autorizado e feita a dispensação para o município de uma forma mais rápida. Perfeito. Agiliza o andamento do processo, mas o remédio ainda fica dependendo de vir para cá. Não. Ou vai ter um estoque aqui? O medicamento sai da CAF de São Paulo, diretamente para o município. Não vem mais para o NAP de São José. Hoje em dia, o NAP de São José trabalha com o sistema Malote. Então assim, eu digito os processos, os processos vêm para cá, passam por autorização, é feita a digitação, posteriormente a liberação dos municípios. Esse trâmite vai acabar. Perfeito. O medicamento vai direto para o município, o município chega, vai ter autorização lá no município. E aí vai ter servidores do Estado trabalhando em parceria com o município para fazer a distribuição aqui em São José. Isso. São servidores, no caso, autorizadores. Podemos lá conhecer? Podemos. Eu vou te apresentar. Aqui a gente tem três andares. Então a gente tem o almoxarifado de medicamento. O segundo andar, que é a minha equipe administrativa ocupável, que agora a gente está passando por ocupar no primeiro andar. Então o segundo andar vai ser o andar onde vai ficar os arquivos. Hoje vocês vão separar, por exemplo, bastante desorganização, devido a essas mudanças de adequação, tá bom? Aqui é o novo exterior. Aqui é o novo exterior. Ele é a janela, tá bom? Oi, Elie. Oi, Elie. Oi. Tudo bem? Sim. Olá. 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 Aqui nesse espaço ficam todos os medicamentos, tá? Tudo de alto custo. Sim. Então aqui dentro, né, são as fórmulas. Pra cá são os medicamentos em geral. E pro lado de lá a gente vai pra lá agora, que são as geladeiras, os medicamentos de AIDS. Essa medicação aqui toda, que tá aqui dentro desse prédio, é pra atender região Vale do Pará e Meditoral Norte. Isso, nós atendemos aqui 12 municípios. Exato. O NAF de Taubaté atende 27 municípios. Tá, tá, tá. Eu atendo 12 aqui. A logística, Letícia, ela vem de São Paulo, então todo início do mês a gente faz uma grade de programação e São Paulo que distribui os medicamentos. Então, tem um vídeo com isso aqui. É uma foto assim. Boa. Agora a gente tá tendo entrega de... Ah, a gente tá tendo recebimento. Sim. Então, a gente tá com o pessoal de Ilha Bela que tá retirando medicamento e o pessoal pode entrar. Então, aqui é a medicação de Joveiras. Tá. Então, esse é o estoque hoje, nosso estoque, ele é de dois meses e meio. Então, a determinação da Secretaria de Estado. Então, a medicação de dois meses e meio. Então, a medicação tá aqui, então ela tá... é um estoque pra atender, é dois meses e meio. Isso. Tá. E todos os dias chegam. Todos os dias chegam. Ou seja, então a demora que sai daqui pra ir pro município, é o que tá tendo fila, o que tá tendo atraso? Não. Muitas vezes acontece... É Sena. Sena. Muitas vezes acontece alguma medicação está em falta. Tá. E aí, essa medicação, se ela chega no decorrer do mês, eu posso ficar com um processo aqui, mas eu não tenho medicamento pra entregar. Tá. Existem hoje em dia alguns medicamentos que é nível Ministério da Saúde que está em falta. Perfeito. Então, eu dependo que essa medicação chegue na Secretaria do Estado e ela repasse pras DRS, pros NAPs. Então, isso muitas vezes acontece do atraso, porque a medicação tá... ela chega num período curto já. Então, tem pouco tempo pra entregar. Então, eu acredito que as faltas já diminuíram bastante. Eu já tenho de 5% mais ou menos de medicamentos em falta. Por exemplo, a gente teve lá agora, cedo, tá na farmácia, e teve gente na fila que chegou no balcão e o remédio não tá liberado. A gente ficou lá mais nova. E amanhã é o último dia. Ou seja, se esse remédio não chegar de São Paulo pra cá hoje, e hoje mandar pra lá, não vai dar tempo de atender essa pessoa. Então, todas as pessoas que estão lá na fila, que vão até o município, eu entendo que esse medicamento está na farmácia. Porque quando eu faço a grade de dispensação, eu envio também um relatório com o nome de todos os pacientes atendidos. O nome, o medicamento, a quantidade de cada medicamento. E aí, a prefeitura recebe essa informação e joga no site falando que é liberado. Mas a questão que a gente já colocou lá, para você entender o contexto da coisa, é que a maioria são idosos que utilizam essa medicação. E eles não têm acesso à internet, ao site, ao aplicativo. E que precisava ter uma outra maneira de informar essas pessoas se o medicamento já está liberado, não. Porque muitos ali ficaram na fila... Eles vão pra lá sem ter informação. Sem ter informação. Entendi. E aí ela fica lá todo aquele tempo na fila, no sol, passando mal, pessoas idosas, pessoas com bengala, deficientes, pessoas com deficiência visual. Fica lá na fila uma hora, uma hora e meia, duas horas. Chega lá na recepção, ah não, o seu medicamento não chega hoje, é só amanhã. Aí tem que voltar amanhã de novo, porque ela não teve informação antecipada. Ou se ela tem que ir amanhã, aí ela chega lá amanhã e fala, ó, eu vim ontem e não tinha medicação. Aí eu falei, não, mas tá dizendo que era pra ter retirado ontem. Também tem essa questão do sistema. Então, aí essas questões já são mais. É mais... Eu não consigo... Radeira, eu tenho uma pergunta. E essa lista, com todos os processos já em ordem pra receber a medicação, o medicamento tá aqui. Você consegue mandar que dia do mês? Eu mando toda semana a lista. Então, todos os pacientes que eu atendi, vamos supor, do dia 21 ao dia 29, eu encaminho pro Gilvan, né, que é o farmacêutico lá do município, eu encaminho toda semana a lista pra ele de atendimentos, pra poder gerar essa informação no sistema. E aí em bloco, dia 21, 29, você dispara. Então, essa semana, por conta do feriado, ele teve aqui ontem retirando a medicação. Mas na quarta-feira, antes do feriado, eu já mandei uma lista dos atendidos do dia 21 ao dia 24. E aí ontem eu mandei uma outra do dia 25 ao dia 29, que foi a última. Então, geralmente, eu mando essa lista normalmente uma vez na semana, que é o dia que ele vem retirar. Então, ele vem, por exemplo, ele vem na segunda, eu pego todos os atendimentos que eu fiz até na sexta-feira e encaminho pra ele, por e-mail. Então, eles têm acesso toda semana. Vocês entregam lá na farmácia central ou os servidores da Prefeitura vêm retirar a medicação aqui? Eles vêm retirar aqui, o farmacêutico com a equipe vem retirar. Vocês avisam que está liberada a medicação e eles vêm retirar aqui e levam lá? Isso, eu faço um calendário de entrega de medicamento, como eu trabalho com todos os municípios, e eu sempre priorizo São José dos Campos. Então, assim, eu já tenho pré-determinados os dias da entrega de São José dos Campos e os demais municípios eu coloco em outros dias. Então, eles já têm uma prioridade de atendimento. Por conta da demanda que é maior na cidade? A demanda maior. Então, eu sempre atendo o município de São José primeiro. A média mensal de usuário, o que que é? De São José dos Campos, na média de quase 8 mil pacientes. 8 mil pacientes ou 8 mil pessoas que retiram o remédio todo mês? Exatamente. Nossa, é um volume muito grande. É muito grande. 8 mil pacientes. E tem uma porcentagem das pessoas que não conseguem retirar esses 8 mil? Ou esses 8 mil são pessoas que são atendidas? Não, 8 mil pessoas atendidas. 8 mil pessoas atendidas. Ninguém fica sem essa atendida? Fica sem ser atendido, sim. Mas eu tenho uma média de 8 mil pessoas atendidas todo mês. Essa média é todo mês. Então, quer dizer que o total é 8 mil. Pode ser que tenha mais, mas... Sim, mas acontece assim, às vezes tem algum tipo de medicamento que também tem falta. Então, eu fico com 2% sem atender. Mesmo, faltam poucos pacientes, cara. A saúde é um volume muito grande, né? 8 mil pessoas a mês. Sim. Imagina a fila de espera para uma farmácia só. Por isso que é importante, nesses casos, que às vezes o medicamento chega muito em cima do prazo, como é o caso aqui, que haja um mutirão, um plantão de atendimento, que as pessoas não fiquem lá expostas tão tempo esperando, né? Ah, mas o problema é que o governo do estado não mandou dentro do prazo. Mandou muito em cima da hora e agora para a gente se organizar fica difícil. A gente entende. Mas o problema é que a população não pode ser prejudicada durante essa situação, né? Se há problema do estado, se há problema da prefeitura, bora juntar as mãos e tentar resolver. Eu acredito que viu, Letícia, que agora parece que vai ser a partir de janeiro. Esse estoque a gente tem falado muito para a saúde. Essa integração com o município, com o estado que vai beneficiar os usuários. Mas é importante a gente reforçar com o Dr. German, porque como é a partir de janeiro, nós temos ainda o novembro e o dezembro. E o dezembro é final de ano, é férias, é Réveillon, é funcionário que fica talvez com férias, né? Tem toda essa logística de pessoa, né? Que é o pessoal, para poder... Então vamos tentar... Antecipar. Antecipar. Ou então fazer uma força-tarefa para que as pessoas não sejam mais criticadas. Aqui mesmo dentro do NAF, eu faço uma organização das férias dos servidores. Tá. O ano anterior já também pensando nisso. Já nisso, né? Então eu não tenho déficit de funcionários. Ótimo. Eu tenho um remanejamento de funcionários que vão fazer o município de São José dos Campos por conta de férias. Então a gente não tem funcionários da mesma equipe no mesmo período de férias. E a mão de obra de liberar esses processos, hoje a gente tem quantas pessoas que fazem isso? Hoje eu tenho 12 servidores. 12 servidores que ficam... É full time ali, recebeu o processo e liberou o sistema? Sim, o tempo todo. Tá, o tempo todo. Elas ficam aonde aqui? Então, hoje elas ficariam aqui na parte de cima, onde a gente está mudando agora. Eu já estou fazendo essa mudança hoje, porque sexta-feira a gente já começa a digitação de novembro. Tá. Que dia primeiro a gente já começa. Geralmente até eu começo a digitação antes. Normalmente no dia 28, 29, já começo a digitar o mês subsequente. Tá. Então hoje por conta dessa demanda... Então é um mês de antecedência, você já está liberando? Eu já estou começando a liberar, justamente por conta da demanda. Eu estou fazendo uma coisa errada, porque você tem um mês de antecedência... Olha o município, está aqui a lista, um mês antecipado. Esse mês é... Eu já recebi os processos do mês de novembro. Tá. Eu recebi eles agora nessa última semana do mês. Semana que vem eu ainda recebo uma grande quantidade. Mas todos os processos que eles já atenderam, já estão comigo. Porque eles atendem e me devolvem, então essa logística também vai diminuir... Tá, mas esse processo que você diz é a documentação que diz o nome do paciente e qual medicamento. Exatamente. Mas aí o medicamento já está aqui para separação também? Sim, o medicamento já está em estoque. Já tem, eu já tenho em estoque dessas medicações. Então, eu já começo a digitar, agora nesse mês, eu já começo... Eu não vou começar hoje para o nome da nossa mudança. Mas no mês passado eu comecei no dia 29 a digitação. Nesse mês. No mês de... No mês de... Nossa, a gente vai lá na fila e tem 300 pessoas esperando. Então, toda semana a gente faz a entrega. Eu entendo que é uma quantidade de pacientes muito grande. É, 8 mil pessoas por mês, né? 8 mil pessoas por mês. Se a gente for dividir por semana, vai dar... É 2 mil pessoas por semana. É, mas a entrega é feita semanal para essas pessoas. A entrega não é feita semanal. A entrega começa a partir do dia 15. Dia 15 é o dia 15, então. É, dia 15, dia 30. Mas se já está em mês antecedência, o que é graça? Assim, eu já entrego desde o dia 1º. Então, em Albaté, o pessoal do Sistema ABDX, eles têm entrega todos os dias. Então, todos os dias. Eles têm a digitação. Tá. O farmacê, acho que está no estado. Está no estado. Retirando os indicadores. E a gente também... E se ela consegue se antecipar no cronograma dela... Com 30 dias. Com 30 dias. Consequentemente, a gente consegue também antecipar para o paciente em 30 dias. Você não precisa chegar só nesses 10, 15 dias finais e fazer aquele acúmulo muito grande de pessoas indo retirar suas medicações. Retira o mês todo, gradativamente, essas 8 mil pessoas. E o município tem tempo de, de repente, comunicar o paciente também. Você vai pegar na semana o tal do seu medicamento. Eu já tive uma conversa informal com o Gilvan, responsável pelo município, e dei essa sugestão. Se eu, talvez, aumentasse o período de entrega para os pacientes. Né? Que a gente teria um período, nem que não fosse no dia primeiro, porque eu entendo também que o município precisa de um período de organização dessa documentação que tem que me entregar. Os medicamentos não retirados pelo paciente durante 3 meses, esse medicamento tem que ser integrado ao meu estoque. Então ele precisa de um período também para isso, para ele me devolver. E deixa eu te perguntar, Flaviana, no caso da pessoa, amanhã é o último dia do prazo para ela retirar. Se por algum motivo ela não conseguiu ir, teve algum problema, que ela não conseguiu ir. A partir do dia primeiro de novembro, ela já não consegue mais retirar a sua medicação do mês de outubro? Não. É devolvido para vocês? Então, esse medicamento só é devolvido depois de 3 meses. E o paciente não retira? Fica no município. A orientação é, o paciente tem uma PAC válida, que é o documento que válido por 3 meses. Se no mês de outubro ele não retirou, mas ele ainda tem um processo válido até dezembro, ele tem a opção de retirar esse medicamento no mês seguinte. Ele não vai receber 2 meses de medicamento. Ele vai receber o medicamento que ele não retirou no mês de outubro. Mas mesmo que o medicamento está lá, ele não retirou, mas estava direcionado para ele. Esse medicamento em nome dele. Ele não conseguiu retirar por algum motivo e aí no outro mês ele não consegue retirar do mês passado. Ele consegue retirar do mês passado sim. Estou dizendo que ele não consegue retirar 2 medicamentos. Ele não conseguiu o estado... Mas aí não é direito dele receber do mês anterior e do mês atual? Então, o estado ele trabalha, ou a PAC, ela é feita mensalmente. Eu preciso dessa cobrança mensalmente. Quando o paciente não retirou o medicamento, a documentação não volta para mim, eu não posso ter uma segunda cobrança. Mas fica lá na farmácia. Fica lá na farmácia. Mas então... Esse remédio é para onde depois? Para onde? Se chegar no terceiro mês e o paciente não foi buscar o medicamento, ele tem que ser integrado ao estoque. Mas o paciente não pode retirar dois meses ou três meses acumulados? Você não pode e vai estar... Vai ficar em algum lugar. Vai soltar o medicamento. Porque na verdade, o paciente que retira... Por exemplo, o paciente que usa uma donepresila, um comprimido ao dia, ele não pode usar 60 comprimidos dentro de um mês. Entendeu? Entendi. Então, isso está na legislação do componente especializado da ciência farmacêutica. Aí esse remédio fica lá no estoque. Se realmente não foi retirado, ele retorna para vocês. E o que é feito depois com esse remédio? Quando o medicamento retorna para mim, o paciente não retirou na terceira retirada, ele é integrado ao nosso estoque para atender um próximo paciente ou até aquele mesmo paciente que apresentou uma outra documentação. Entendi. Você recebe muito? Não. Tem muita devolução? Pouco. É pouco. Não é muito, não. Os pacientes são tiros. Gente, quando eu era atendido lá na UESC, na UESC, eu estava trabalhando no estado. Eu lembro que era distribuído... Mas era o medicamento de alto custo? Eu não sei dizer para o senhor, porque eu estou no estado desde novembro de 2017. O secretário municipal de saúde, ele falou que isso nunca aconteceu. Ele está há 25 anos na rede de saúde aqui de São Paulo e, segundo ele, palavras do doutor Danilo, secretário de saúde, disse que nunca foi feito via UBS a entrega dos medicamentos de alto custo. É UESC, Unidade de Especialidade de Saúde. Ah, tá. Ok, ok. Lá tem uma farmácia, que é uma feitura que tinha no que é hoje lá na farmácia central, era uma unitária separada ali. Então, eu realmente não conheço. Eu estou desde novembro de 2017, quando eu cheguei, já era feito desse período. Do dia 15 ao dia 30. A gente sobe agora. O medicamento é só para você, se você vier toda semana para lá. Toda semana passamos de caminho. E toda segunda-feira final, né? Eles só disponibilizam a partir do dia 15. Então, o medicamento que chega lá no começo do mês, fica parado lá. Esse espaço onde a gente dividia. Gente, esse aqui não precisa levar, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo bem? Esse espaço, Letícia, nosso... Bom de mudança. Ficavam nossos digitadores e o nosso arquivo, tá? E a gente dividia esses espaços, né? Daquele lado era o pessoal aqui na hora. Tá. Então, hoje, esse espaço vai ficar para os arquivos. Tá. E aí fica o administrativo e os médicos vão ficar no... O que é onde eles disparam a visão do sistema? Isso. Aqui vão ficar os arquivos. Isso aqui vai ficar o arquivo. Aqui é o arquivo. Aqui é o arquivo. Aqui é o arquivo. Aqui é o arquivo. Então, como é arquivo, a vela sujeita não é. É. Aqui é o arquivo. Ah! Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas é para melhorar, né? Sim. Vai melhorar bastante. Vai melhorar. Pronto. Um... 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 Agora... Agora... Um... 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 Aquelas cadeiras é... Aqui? Olha lá, Landa. Não, essas cadeiras aqui antes, assim, a gente não solta. Ah... Essas cadeiras não solta de vocês. Ah, tá. Tá? Mas a gente vai fazer um espaço, ele é mais claro, mais amplo, até para os funcionários que trabalharam na venda melhor, a gente tem, além dos servidores, a gente tem os médicos e autorizadores também. E com esse convênio vai vir mais quatro, tá bom? Então, na verdade, sai quatro do Estado para o ministério. O Estado vai fornecer para o ministério quatro autorizativos, quatro servidores autorizativos para fazer esse trabalho em parceria, para que o estoque fique aqui e a gente consiga resolver mais rápido. Muito bom. Eu tenho que fazer um trabalho conjunto composto de municípios. Nós temos uma relação muito boa com os discípulos, um pouco de toda a região que a gente atende. E a gente sabe que a importância do trabalho, a gente tem, o fundamental mesmo é o município tem que falar da sua medicação. É, é ele ter que ser bem atendido, né? Sim. O município tem que ser bem atendido. É isso. Eu vou acompanhar vocês. O senhor tem uma aqui? Vou pegar aqui, ó. Eu desculpe pela barulha que está hoje mesmo, mas em uma outra situação, se vocês quiserem vir, visitar, gostar. Legal, obrigado. 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 Esse prédio é locado, no estado ou no centro? Não, ele é locado para o estado. No estado. Perfeito. Isso é vigiado no mês que vem. É. Vai agora para a sexta-feira, né? Que mês que vem. Sim. No mês que vem vai para o novembro. Sim, vai para o novembro. É para o final de novembro? Não, é para todo mês de novembro. Ah, mas a distribuição é feita só no final? Não, a distribuição acontece durante o mês inteiro. Ah, para as farmácias e as farmácias. Sim, as farmácias de deputados, sim. Legal, se eu explicar, mostrar ali o momento do caminho. Obrigado. Vou mostrar ali. Vou chegar na medicação agora, né? Já para atender o mês seguinte. Aí, pessoal, saindo aqui do almoxarifado, nós fomos muito bem atendidos pela Flaviana, e está aqui, ó, chegando a medicação relativa ao mês de novembro, né? Que já começa na sexta-feira. E a Flaviana estava nos explicando que eles fazem um cronograma, né, de entrega, a digitação dessas medicações que chegam, separam pelo nome dos pacientes, né, para poder direcionar para os doze municípios. São José dos Campos, ele vem como prioridade por conta da alta demanda, que é a cidade dos doze municípios. É o município maior, que possui maior demanda, e por isso tem prioridade. Então, ela recebe aqui já, já está recebendo com antecedência, e vai fazer a digitação para que isso seja separado e seja encaminhado. Na verdade, o pessoal da farmácia central de São José dos Campos busque aqui, retire aqui no almoxarifado central e faça a entrega para os municípios. Então, o nosso objetivo nessa fiscalização de hoje é verificar quais são os problemas que as pessoas estão sofrendo para a retirada dessa medicação, né, para que a gente busque soluções em parcerias, governo do estado e prefeitura municipal, e claro, também o que compete ao Ministério da Saúde. O nosso objetivo visa dar maior respeito ao município que fica na fila esperando o seu medicamento, que de repente ele poderia ter mais celeridade para receber essa medicação, que muitas vezes não está ali disponível em todo o período do mês. Por isso, a importância, nós já estamos já falando há muito tempo, desde o início, a importância de ter um estoque em São José dos Campos para evitar esse tipo de situação, que as pessoas fiquem demandando muito tempo em fila para receber o seu medicamento de alto custo, tá? Então, para vocês acompanharem, só finalizando aqui, então, a nossa visita, queria agradecer aqui a Flaviana. Flaviana, obrigada. Flaviane. Flaviane, obrigada pela atenção, né? Ela nos explicou, foi bastante esclarecedora aqui a nossa visita, né? Que é uma servidora do estado, que trabalha aqui com bastante empenho, com bastante amor e profissionalismo para fazer um bom trabalho para as pessoas. Então, vamos ajustar, parar as arestas, ver onde identificar os erros e mostrar as soluções, acima de tudo, e buscar um atendimento digno para as pessoas. Obrigada, viu, Flaviana? Obrigada a vocês. Flaviane. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, Flaviane. Obrigada. Você tem estoque de medicamento aqui para dois meses. Terminando por aqui, então, nossa vistoria e fiscalização de hoje. Continue acompanhando aí para a gente. Compartilhe essa transmissão para que as pessoas saibam todo o trabalho que nós realizamos hoje nessa fiscalização, nessa vistoria, da logística da entrega dos medicamentos e aquelas filas enormes que estão realmente judiando das pessoas e a gente não pode achar que aquilo ali é normal, que é assim mesmo. Já há anos, assim, a gente precisa juntar as mãos e todos juntos unirmos para que as pessoas tenham acesso a esses medicamentos de alto custo. A gente viu hoje a boa vontade do município, né, de fazer essa distribuição dos medicamentos do Estado e do Governo Federal. Nós já solicitamos para o gabinete agora, na parte da manhã, para que a gente possa agendar ainda essa semana mais uma visita lá com o Dr. Germa, que é o secretário estadual de saúde, para que a gente possa agilizar a assinatura desse convênio que passe, então, aí esse estoque e essa responsabilidade para que o município tenha capacidade de atender. E que, de repente, a gente consiga fazer esse ano ainda, né? Esse ano ainda, que a provisão é de janeiro em diante. É, que a gente consiga fazer, antecipar, para que a gente possa, vocês possam ter um final de ano aí com os medicamentos todos em dia. Legal, valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada a todos. Como vocês sabem, estou aqui fazendo a minha parte, fiscalizando, cobrando e tentando ajudar o máximo possível as pessoas a terem mais qualidade de vida. Obrigada a todos aí que acompanharam.